Olá galera pessoal do canal Dicas de Pescas hoje nós vamos descobrir as diferenças entre as linhas monofilamento, multifilamento e de fluorocarbono se liga aí Bom galera, nós sabemos que temos três tipos de linhas para pescarias então a gente vai saber para cada tipo de linha, para cada tipo de pescaria que a gente vai utilizar cada tipo de linha e o porquê, qual a função dela, o que ela tem de melhor para esse tipo de pescaria então vamos para a bancada para mostrar para vocês aqui Bom, eu estou deixando um detalhe aqui esta pedra aqui, a gente vai testar também as resistências de cada uma delas Bom, essa daqui é uma linha de monofilamento todas elas que eu peguei aqui para testar tem a mesma mesma libragem aqui não vai dar, logicamente aqui não vai dar, vou colocar na tela para vocês verem mas é só para mostrar para vocês o seguinte a linha de monofilamento é muito empregada em pescaria de praia, de fundo pela sua elasticidade, ela é muito boa de elasticidade uma pescaria de fundo é essencial para que não estoure tão fácil e a gente consiga fazer um arremesso muito longo com pesos acima de 50 gramas então é o ideal que ela não estoure, não rompe por causa dessa elasticidade falando em matéria de... ela é muito boa muito boa para pescarias com iscas naturais muito utilizada em pesqueiro, pescarias de praia, como eu falei, rios pescarias de fundo até dá para colocar aí umas isquinhas na superfície mas sendo naturais, como pescarias de parati e tal agora sua resistência, pode ver aqui, vou passar na pedra ok? ó ela tem uma boa garantia, mas se for passar numa pedra ela já não aguenta o tranco, tá? então essa é uma característica na linha de monofilamento você vai empregar ela aí numa pescaria de fundo de rio com com pedaço de sardinha com rúpto, salsicha enfim para iscas naturais ela é uma boa de boa cementia que serve para você fazer chicote com 3 anzóis 4 anzóis 5 anzóis pescaria de mar também é muito boa tá? a próxima linha que eu vou apresentar para vocês é a de multifilamento multifilamento muito usado aí nos trabalhos das iscas artificiais ela tem elasticidade zero tá? é uma linha que a gente emprega aí para fazer trabalhos com iscas artificiais porque ela dá muito maior sensibilidade tá? a gente sente muito fácil o fundo ou até mesmo a visualização dela por causa da sua cor tá? colocar no detalhe ela tem vários tipos de cores tem verde, amarela, azul, enfim e ela empregada só em também pode ser empregada em pesqueiro né? o pessoal tem pescado muito em pesqueiro com ela por causa justamente da sua sensibilidade e também na hora da fisgada tá? a outra como tem um ela tem uma certa elasticidade conforme você fisga você dá um tranco um strike um pouco maior porque a linha dá aquela esticada antes de fisgar o peixe já as linhas de multifilamento não tem esse problema você deu toque e você já está ferrando o peixe porque a resposta é imediata tá? principalmente se estiver usando uma isca de ação extra rápida rápida então aqui ó vamos testar aqui agora a sua resistência caso passe no pau, pedra quanto tempo ela vai durar então a linha já estourou tá vendo? ela é muito forte aguenta muito o peso suas bitolas geralmente são até mais finas né? mas infelizmente quando você passa na pedra ela estoura muito fácil tá? a de mundo filamento se tornou é um pouco mais resistente que a de multifilamento mas nada supera a linha de fluocarbono que agora tem sido empregada até na pescaria de black bears na montagem finesse né? que eles chamam a linha de fluocarbono chamada também de superlinha ela veio pra justamente agregar aí esse tipo de problema ela também é elasticidade zero não tem elasticidade alguma tá? podendo então ao simples toque do peixe o pescador sentir é que o peixe já tá lá já pode fisgar com certeza vai ter o strike certeiro tá? ela é empregada junto aí com a linha de multifilamento tá? pra fazer o líder por causa desse detalhe que eu vou mostrar pra vocês tá? tá vendo aqui ó é uma composição diferente o fluocarbono da monofilamento tá? e a resistência dela é essa aqui ó notem que todas que eu tava utilizando aqui são de 25 libras olha só o quanto essa linha tá resistindo detalhe vou mostrar pra vocês como é que ela já tá puída ó ó tá bem puída e olha só agora que ela veio romper quer dizer numa briga com o peixe com certeza a linha de multifilamento vai ganhar tá? dependendo do tempo que você ficar brigando com esse peixe lá a linha de multifilamento aliás de fluocarbono vai resistir ó aqui pode ver que ela estourou tá bem comida tá vendo aqui ó mas durou muito tempo ok? essa é a dica de hoje galera então você já tá sabendo como é que você vai empregar esse tipo de cada tipo de linha na sua pescaria tá? se você for fazer uma pescaria de praia pescaria de peixe pequeno xarel ou pampo né? peixes menores galinho pode usar aí o chicotinho fazer chicotinho com monofilamento e tal fazer um arranque com monofilamento você arremessa de boa você tem uma boa fisgada porque é uma pescaria de espera tá? geralmente o peixe já tá fisgado não tem problema nenhum o rio é a mesma coisa vai usar uma linha de vai usar linha de multifilamento você use com iscas artificiais ou então use o pessoal tá usando muito em pesqueiro também é uma boa dica aí pra arremessar boia de boia com boia cevadeira boia palmitinho que falam né? também porque tem a sua resposta bem rápida já tá vendo o peixe bater a pessoa já vai lá e dá aquela fisgada pode se associar também a linha de de multifilamento com a de fruca de monofilamento que ela tem aquela elasticidade só que aí tem que colocar a bitola um pouco mais grossa né? geralmente o pessoal usa muito em pescaria de peixe de couro em correntezas tá? só que é a bitola muito maior e tal e também usam com molinete porque a o tamanho do líder é bem maior então dá tempo de passar em pedras e tal e é elástico pra poder dar fisgada e prender certinho na boca do peixe e juntamente com a de fluocarbono que o pessoal usa muito agora aí no black bass né? montagem finesse ou então pra fazer líder na sua linha de multifilamento pra usar com carretilhas ou molinetes tá? também o pessoal já tem usado muito molinete pra pescaria em artificial ok galera? espero que tenham gostado deixa aquele like aí pra ajudar o canal tá? se inscrevam que é muito importante se inscrever deixe seus comentários aí qualquer dúvida ou outras dúvidas relacionadas deixem nos comentários aí que a gente posta pra vocês galera um grande abraço tchau tchau tchau